Eu quero agradecer, começar agora por ele, em nome do deputado Amarildo, toda a Assembleia Legislativa pelo apoio, pela orientação, esse evento aqui se deve com a parte, às vezes as pessoas não veem isso, essa reta quarta que nós temos de uma instituição local e a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul também. Parabéns pelos seus servidores, pelo profissionalismo de todos e, evidentemente, Amarildo, representando aqui a Assembleia, a direção dessa casa tem a ver com essa conduta e com essa atitude. Então, eu quero parabenizar e agradecer em nome e em nome de toda a condição de vice-presidente. Que era aqui, já gostava de aquilo, ele sabe disso, nós fomos vizinhos de bancada ali pertinho, conversamos muito, somos também parceiros de comissão na CPT, e, né, temos trocado muitas ideias e dizer que a tira engrandece a representação do Estado do Mato Grosso do Sul, no Congresso da Estação. A gente dizia que o Fábio sabe disso, e não é porque eles não estão aqui, e o Fábio tem sido, muitas vezes, um farol em alguns assuntos para mim. Quando a PEC 37, muito antes de pegar fogo, eu dizia a Fábio, você tem um papel central nessa questão, você tem que buscar o caminho do meio entre o Ministério Público e os delegados. E o Fábio tentou, nós tentávamos, mas ele centralmente tentou e estava certo, não ia dar certo aquilo, a forma como estava sendo desenhado o processo, né, e eu sempre consultava, até para dar entrevista lá na Bahia, eu sempre dizia, e aí Fábio, como é que a gente vai se posicionar? Porque eu sabia que o caminho adotado não era, em fato, sempre ponderado, sempre centrado, como ele tem sido, né, no trabalho que ele fez na presidência de uma das comissões mais importantes dessa naivatura, que é a elaboração do novo CPC, que eu tenho certeza que aprovaremos no dia 29, e que vai mudar definitivamente o arcabouço jurídico, por é muito melhor o arcabouço jurídico brasileiro como um todo, porque esse código, ele tem refleto, inclusive, a nossa gestão sobre alguns aspectos. Eu quero declarar aqui minha absoluta admiração, amizade e afeto por ambos. E Fábio tuitou, a gente estava aqui se comunicando surdamente pelo Twitter, e ele dizendo que era uma honra me ter aqui no Estado, não é uma honra para mim. E eu faço questão, eu acho que o parlamentar, que tem compromisso com as causas, ele não fica vivendo... É claro que é bom de você votar para as bases, mas não é bom votar para as bases, só para as bases eleitorais. Esse tipo de conduta, de votar só para as bases eleitorais, não é bom, porque é um pouco viciado. Mas para quem é votar para as bases? Vim a esse Estado, servindo a escutar a base, a escutar aqueles que estão... Como eu fui a Aracaju, na PEP da Defensoria Pública, fiz questão de ir, uma belíssima audiência, como essa audiência. As audiências públicas fazem com que nós nos reaproximemos daquilo que nós evalentamos. O deputado federal não apresenta só, apesar do vínculo de votação só estadual, e não era assim antes, o Brasil já teve o vínculo da deputado federal com o caráter como ele deve ter, como estou defendendo de volta, mas antigamente todo o Brasil votava, assinou, prestes, foi votado em todo o Brasil para deputado federal. Porque nós somos representantes do povo brasileiro, e não apenas da demanda do nosso Estado. É claro que nós somos representantes também da demanda do nosso Estado. E quero dizer a vocês que essa audiência nos revincula, nos revaliza, nos faz tomar decisões mais apropriadas, mais iluminadas, porque, muitas vezes, se nós nos isolamos lá nas convicções pessoais, nós perdemos o caráter de representante. Nosso mandato não é mandato em si, nós não temos mandato para nós, nós temos mandato para aqueles que nós representamos. Então, a audiência pública tem esse caráter, essa audiência pública é muito significativa, e eu tenho certeza que as outras irão abordar, como eu tenho visto na companhia de outras matérias, as PEC que nós não abordamos aqui. Quero dizer, muito tranquilamente, que para acertarmos, acertarmos, Macanhão, nessa PEC, e temos que ter toda a tranquilidade. Eu acho que essa comissão e algumas místicas tem que ser expurgada. Primeiro, a composição da comissão. O PT, por exemplo, me indicou e sabe da minha rebeldia a determinados aspectos levantados aqui. Não vou ter vínculo com o governo necessariamente em relação a essa matéria. Vou ter vínculo com as bases. Indicou o Policarpo, que também é um servidor público que tem vínculo com as bases. O PMDB também, o Fábio Trago, a Quira, que tem pertinência com essa matéria. E dizer que aquele Congresso não só funciona com os aspectos levantados, não. Funciona, sim, com pressão popular. A questão do PIB salarial não se engana. Não foi votado, mas irreversível. Nós vamos ter que votar. E votaremos, dos agentes facultados, ou no dia 5, ou no dia 2, votaremos. O Código de Processamento, a sociedade está atingida. Em ano 5, está devorando, votaremos. E como outras matérias, certamente não votaremos. Mas como o Fábio disse, aquela é uma casa complexa. E nós precisamos saber jogar em cima da complexidade de uma casa de 513 deputados, de 30 e tantos partidos. Eu acho que não tem 30 e tantos, mas tem um vínculo que eu nunca mentei, nunca mentei esse trabalho. Mas devem ter 20 partidos representados naquela casa ou mais. Mas, está certo? Cada um representando interesses distintos. E não se engane. Mas, ah, isso aqui não tem como argumentar. Todos os aspectos têm argumentos pró e pró. Eu vou levantar só, só vou aqui, iluminar um pouco a memória de vocês. A Constituição previu, previu não, prevei, na sua redação originária, previu até hoje, a criação do imposto sobre a 50. Já foi criado? Não. Nós perdemos uma discussão dentro da Comissão de Seguridade Social do Dr. Luiz, um deputado do PV do Rio Grande do Rio Grande do, porque ele apresentou uma proposta sobre uma contribuição sobre o grande futuro voltada especialmente só para a saúde, que tributava, no máximo, 400 a 500 grandes contribuídos no Brasil. Passou? Não passou. O imposto sobre o consumo avança? Não avança. Não há, não há nenhum avanço. Todos os tributos previstos na Constituição, inclusive alguns exigentes, foram regulamentados. Mas o imposto sobre o consumo, emblematicamente, não foi regulamentado, está mostrando que não se aceita reverter ou começar a reverter o aspecto mais nefasto do nosso sistema tributário, que é a regressividade da tributação e a tributação sobre aqueles que têm menos capacidade, a tributação excessiva em cima daqueles que têm menos capacidade de contribuir. Então, não é fácil o jogo. Esse é um jogo completo. Mas também nós não temos. Nós temos grandes aliados dessa causa que nós podemos vencer essa resistência. E eu acho que nós começaremos a vencer se nós entendermos bem qual é o caráter dessa PEC. O que é que nós queremos com essa PEC? Nós não podemos achar que cada PEC nos salva de tudo. Nós não podemos dar cada PEC a ela o caráter de panaceia para todos os mares. Não! Essa PEC tem um caráter que assim que é. Nós temos que precisar, nas próximas audiências principalmente, e as entidades certamente vão repletir mais. Essa primeira audiência é a primeira reflexão nossa. Nós vamos repletir mais. Vamos aprender mais de vocês. Vamos contribuir mais até a última audiência. Até o dia 19, quando notaremos o relatório, o que é que nós queremos nessa PEC? E a sociedade não se opõe. E o governo, se souber trabalhar, não se oporar. Nem o governo, nem os governadores, nem os prefeitos, nem a apresentativa, se oporar a um aperfeiçoamento da regra, do reglamento em relação à administração tributária, que fortaleça o FIIs, que lhe dê autonomia. Entendendo que nós vivemos num Estado Democrático de Direito e que determinadas práticas nossas, nós servidores do povo, temos também que nos relocalizar em relação ao momento que a sociedade brasileira vive. E entender que nenhum arbítrio, nenhum artifício para permitir arbítrio, mesmo que seja para garantir o combate à sonegação, a sociedade não aceitará. Então nós temos que ter um FIIs forte, um FIIs que dê efetividade ao desejo funcional, de tributar mais quem tem mais capacidade contributiva, de tributar progressivamente aqueles que detêm maior renda, de tributar respeitando o princípio da pessoalidade, tributar consequentemente mais o patrimônio e a renda do que esse vírus. e mercadoria, nós temos que fazer cumprir o desejo funcional, respeitando a Constituição também do que de respeito aos direitos dos cidadãos, dos cidadãos brasileiros. Então, eu acho que nós podemos avançar muito, se levarmos em conta esse aspecto, se entendermos bem o que é que nós queremos, para saber que é claro, que a gente tem que aparar, renovar algumas coisas, mas muito tranquilamente, muito com a visão altruística, muito com a visão fraterna. Nós temos que ter fraternidade entre nós. Nós estamos entre pessoas que têm interesses iguais, que convergem. e, portanto, temos que ter a necessária generosidade e fraternidade, para que possamos, entre nós, construir algo que nos unifique, que nos fortaleça e que convença os demais que nos estão envolvidos ainda nesse processo. Os demais, inclusive, os demais deputados e os senadores, que essa fé é consequentemente virado para o senador. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez descartida. Eu quero, em nome do deputado Policarpo, presidente da Comissão Especial, agradecer a todos os presentes, em nome do deputado Alvori, membro da Comissão, em nome do deputado Fábio Trato, em nome da Comissão Especial e do meu próprio. Agradecer aqui, primeiramente, a mesa, a presença de todos. Agradecer aqui, deputado Alvori, e que transmita ao nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jair Stumir, nossos agradecimentos aqui pelo apoio, indispensável. para dizer que não só o resultado dessa primeira audiência pública. Os senhores, que eu sei o trabalho, eu sei a luta, principalmente aqui, dos representantes de vocês aqui, o Bacanhão, o Taíra, o Manuel, que a gente tem mais proximidade, até porque sempre estiveram lá no nosso gabinete. E eu vejo o trabalho, a dedicação, isso é importante. E hoje, conforme disse aqui o Amaury, o Pardo, realmente, o Congresso é uma casa política. Então, esse trabalho, com certeza, vai nos facilitar. Porque a Comissão, nós temos que fazer um relatório. E nós, naturalmente, vamos fazer um relatório ouvindo, para poder adequar de acordo com o interesse, não só da classe, mas atendendo o interesse da classe e, naturalmente, atendendo o interesse da sociedade brasileira. que compete a nós, cabe. Mas, com certeza, o primeiro passo está sendo dado aqui. Outras audiências, com certeza, vão ter, ainda bem, a colaboração, a contribuição de todos vocês. Isso vai fazer diferença, sem dúvida nenhuma. E nós queremos ver, da nossa parte, da Comissão, nós queremos ver, para entregar o relatório para ser votador ainda esse ano. Queremos fazer todo o nosso trabalho para que a PEC tenha condições, pelo menos, que nós possamos, da Comissão, entregar isso. Para que o plenário possa apreciar ainda durante este ano. Então, nós estamos correndo também quanto ao tempo, mas já está agendado, né? Todas as audiências públicas estão agendadas. Então, nós vamos, é dia 19, né? Está com previsão, depois a gente voltar ao relatório. Esse é um grande passo importante. Aí, precisamos da mobilização da classe ser muito importante. Mas eu quero agradecer, eu sei que muita gente veio de longe, de distância. Queremos agradecer, porque isso faz diferença, né? Talvez um sacrifício hoje, mas é um sacrifício que, com certeza, não vamos buscar o resultado. E nós, a Comissão, vamos trabalhar para que nós possamos aprovar nosso relatório. Então, fica aqui o agradecimento a todos, a presença de vocês. Eu quero, a maioria, inclusive, eu quero agradecer aqui o cerimonial, tá? Já há dias que está trabalhando junto com o lado daqui, toda a equipe de cerimonial, e da imprensa, o pessoal do café, enfim, né? Que todos estamos colaborando. Nossos agradecimentos aqui. O café daqui é melhor. Muito bem. Muito bem. Aplausos. Aplausos. Bom dia, eu... Eu desejo que todos tenham um regresso feliz, que cada um possa retornar à sua origem, tá? Com tranquilidade, com segurança, né? Levando daqui de Matunga do Sul, tá? Nossa amizade, do que a gente depender aqui, do nosso pessoal de Bato Grosso do Sul, com certeza, nós sempre estaremos recebendo de abraços abertos. Do mais, muito obrigado e que Deus o acompanhe.